A revoluta, você pode tirar, você pode plantar elas em grupos, tá? Essa daqui, que nem eu falei pra vocês aqui, as folhas, elas ficaram maduras, então tiraram as folhas maduras e colocaram e essa daqui já começou a brotar. Então, quando você vê que sua cícara tiver com as folhas todas maduras e começar já a brotar essas novas folhas, você já pode tirar as folhas velhas, tá? Essas plantas que nascem em volta da planta mãe, você também pode tirar, que é pra poder deixar a planta mais elegante e deixar a planta com mais força, ok? E aqui, tudo isso aqui que você tá vendo aqui, esses brutinhos aqui, são mudas também que você pode fazer. Essa planta aqui também você pode usar ela como muda, tá? Aí eu vou mostrar pra você também, que todas as ciclas revolutas, você pode plantar em grupo. É uma planta que vende muito, gente. É uma planta que vende demais, tá? Essa aqui mesmo, ela nasceu, ela nasceu com a luz brota em volta. Essa aqui, ó, são as sementes graúdas, né? É a semente que brota, tá? São essas sementes graúdas. A semente miúda, assim, você não pega e que ela não brota, tá? A gente vê pessoas aí fazendo vídeo com a semente da cicla evoluta que vai brotar, mas de forma errada. A que brota são as sementes graúdas desse jeito. E mais uma coisa muito, muito importante. Se ela tiver com essa mancha no meio, ela não brota, tá? Se ela tiver com essa mancha no meio, ela tá vazia. Eu vou mostrar pra você, ó. Vê? Ela tá aqui, não tá pra tirar ela aqui. Ela tá xuxa. Essa aqui, ela tá saudável. Se ela tiver pesada e graúda, ela tá saudável, tá? E você pode observar que ela é plantada em grupos, tá? Toda em grupo, tá vendo? Essa aqui foi tirada da minha espolha. E ela já tá brotando as folhas novas. Essa é uma dica que eu tô dando pra você. Essa aqui, ele não tirou. Por que ele não tirou? Porque ele viu que não tava brotando as folhas, tá vendo? Isso aqui, se ela tivesse brotando, ele tirava também. Então, o jardineiro, ele entende dessa planta aqui. Ele sabe muito bem cuidar. Essa daqui também, ó. Tá vendo? Essa daqui também, ó. Tá vendo? Essa daqui também, ele não tirou porque ela não tá brotando ali. Essa daqui, ela já tá brotando, tá vendo? Por isso que ele tirou todas as folhas, tá vendo? É tudo plantada em grupos. Tudo em grupo, tá? Ali a nossa ravenala também, ó. Ela foi cortada muito bonita também. Mas ela fica mais bonita quando ela é cortada assim, ó. De lado. Tudo de lado. Ele cortou muito junto, tá? Desse jeito assim, eu não acho ela bonita, tá? Eu não acho ela bonita porque ele cortou ela muito junto. Então, é... A planta, ela perde a elegância dela. Então, tem que saber cortar de acordo com o modelo das folhas lá em cima. Cortando sempre assim, vai ficar super bonito. Tudo bem? Então, tem essa aqui a ravenala. Vou assistir pra você. E a sica plantada em grupos, tá? Dessa aqui, nós temos semente também. Pra nós enviar pra você pra qualquer lugar do Brasil. Nós temos aqui a sica revoluta. Tá bom, gente? Então, aí pra você um forte abraço. Espero que você tenha gostado da dica e do vídeo, tá bom? Essa aqui também, ó. Tá vendo? Ela brotou, tá? Essa aqui, não sei por que que ele tirou. Porque ela não está brotando, né? Ela não está brotando. Tá vendo? Ela não está brotando. Né? Então, ele tirou ela errado, né? Mas ela não vai morrer, não, tá? Porque logo em breve, ela vai começar a nascer. Uma esmulhinha bem aqui pra dentro. Aqui ela vai nascer uma brotinha bem aqui, ó. Logo em breve, tá vendo? Vai começar a brotar. Tá bom? Essa aqui também. E todas as batatas em volta da planta. Todas as batatas em volta da planta. Se você quiser tirar, você tira. Aqui é tudo mudas, tá? Você pode fazer as mudas. Tudo com esse sentido aqui. Tá bom? E essa aqui é a cica revoluta macho ainda. Tá bom? Então, vamos encerrar o vídeo, né? Mostrando pra você As sementes nova Que ela se encontra Brotando na planta. Tá aí? Um forte abraço. Fica com Deus.